Senta o dedo no like meu caro navegante Estamos aqui com imagens diretamente do município de Caruaru A feira da galinha tá pegada pessoal Amanhã de terça-feira, hoje 25 de janeiro de 2022 E a negociação já tá acontecendo por aqui ó Olha lá Aqui adiante Pessoal já tá negociando né A partir de quanto aqui as criações cidadão? Bom dia 20 reais, 10 de todo preço aqui Tem até 10 conto né? É, 10 real Essa é bonitona, tá de quanto? Essa eu vendi por 25 Olha aqui pessoal, vai ter vendido uma por 25 8 Mostra ela aqui pra gente Isso, olha aqui ó, 25 25 e tá pesando quanto a galinha? Fazer 2kg Dá uma tigelada de gato Vai lá, tinha o cavarralhão Quem quiser comprar é só falar Roberto 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 tá aqui pegado pessoal Obrigado Roberto Aqui a gente tem mais uma galinha né? Pertencente a Dona Leda gente E a Dona Leda tá por ali ó Tem até um galo aqui gente Olha o galo bonito Olha o galo bonito Sessenta reais Bom dia Bom dia, bom dia Campos Salles Tudo bem Campos Salles Sessenta reais O galo que falta o rabo Olha o galo Suro É o suro Cadê seu Antônio hein? Foi botar cuscuz no bucho No bucho No bucho Ele saiu com o Jairo foi? Hein? Saiu com o Jairo? Não, o Jairo foi pra igrejinha Ah Seu Antônio foi pro boteco comer E Jairo foi pra igrejinha lanchar Lanchar? Lá na igrejinha Sabe a igrejinha que tem ali né? Sim Pronto Foi pra lá que Jairo foi E aqui hoje tem até patos né? Tem ali são os paturi Tem os paturi brancos de 80 Os pintados de 120 Tem pavão né Dona Leda? Tem pavão Temos os pavão O do rabo longo 600 Certo E o do rabo curto 500 Pelo tamanho do rabo É pelo tamanho do rabo O bicho é vendido pelo rabo Quanto o rabo maior o preço E quanto mais o rabo grande Mas o preço é maior Tem telefone na Leda 9335 9344 81 É o DDD 81 Hoje o Jairo sabe e deixou o Zé Carlos Jairo foi e deixou o Zé Carlos ali ó Mas rapaz Foi pra igrejinha Não foi Zé Carlos? Deixa eu conversar com o Zé Carlos Jairo foi pra igrejinha Bom dia Zé Foi pagar a primeira oração Que ele que tava devendo A promessa Foi pagar a promessa Mas não sei o que a senhora Tá dizendo não Que ele foi né Ele foi pagar a promessa Que ele devia a santa Lá naquela igrejinha ali Foi Mas ele foi acumular Tem uma igreja ali adiante? Tem Eu não sei não Toimaro Toimaro sabe Eu não toimaro não Assuma aí Que seu amigo foi pra igreja Ele foi ali fazer uma entrega ali Ele já tá vindo Tá certo Bom dia Tudo bem né Deixa eu mandar um alô Aqui pra Alexandro Motaques Quer viajar com qualidade Segurança A AlexTax Primeiro Alô pra Maria Nailton Maria da Agrippina Milton E todos Aqueles ouvintes do Programa Olha quem chegou Javuzão Sinto o dedo no like Dona Leda falou que você foi pra igreja Foi cara Acabou com você Olha Dona Leda Olha ele Dona Leda Olha ele Rapaz eu vou entregar a mercadoria aqui Tudo vazio Pode mostrar aí É brincadeira Pode mostrar aí Eu vou entregar a mercadoria O povo O povo vende a forma aí Eu só tenho uma palavra pra dizer Deus abençoe Olha aqui Olha o meu Que dia Isso aqui é o que Dez conto o pacote desse é É dez real Feijão verde É trinta reais o galo Pera aí O caba compra pro trinta Trinta e ainda leva o brinde E leva o feijão O feijão grátis Olha aqui Já chegou Só tem na promoção aqui Eu desafio Não quero não Eu desafio Olha lá o cidadão Olha Agora o galo não Uma roupa Olha lá pessoal O bicho é gigante Olha Olha o galo Dá quantos quilos Ele dá de cinco ou seis quilos Pra lá Cinco ou seis quilos Pra lá Ou mais Olha aqui pessoal Olha lá Olha aqui Guinei branco Hum Guinei branco Olha Guinei Tá de quanto isso aí Guinei branco Liga para mim Que eu dou o preço dele De jeito Telefone Olha aqui ó Que bruxo Pô Esse zéreo Eu vou te contar pessoal Fata aqui Pata aqui lá Olha Olha os patinhos Patinho das crianças Olha A seis reais Ser real É ser real Ser real Promoção E é tudo assim ó Olha os patinhos de seis quilos Tudo vazio Tudo vazio Que viva o desaiudo É Vai que mercadoria Dezessete reais Olha aqui pessoal Baixou Baixou Dezessete E a bolotinha acabou Bolotinha acabou Campeão de venda Tem que chegar cedo Quem quiser a mercadoria O galo ainda tem um pouquinho ainda Liga para mim Oito um zero cinco Dez zero cinco É assim ó Tá vendido O homem já pegou Deixou aqui separado Olha as peruas boas ainda tem Setenta reais Setenta reais as peruas E o meu é trinta conto Trinta reais Jairo Promosão Seto der no like Tchau Dchau